Relógios de borracha são uma boa opção para os dias de calor. Rapidinha do M.H.M. Você é daqueles que gostam de usar relógio, mas se sente incomodado com a pulseira de metal ou com o couro quando a temperatura esquenta? Os relógios feitos com pulseira de borracha ou aqueles feitos inteiros de borracha e plástico são uma boa opção que não incomoda quando a temperatura está alta. Esses relógios costumam ser opções um pouco mais estilosas para quem tem um estilo um pouco mais esportivo ou casual. Eles vêm nas mais diversas cores, preto, branco, azul, amarelo, e são muito bons para combinar com visuais diferentes. Tem três marcas que eu gosto bastante e que fazem relógios desse tipo. A primeira delas é a Nef, que é uma marca um pouco mais escolada, um pouco mais urbana, com os relógios muito bacanas. A outra é da Adidas, que ela faz relógios que são um pouquinho mais casuais, mas também são mais esportivos, então você pode usar eles, tanto para correr ou para sair à noite, para balada ou para dar um rolê com a minazinha. E a outra que é um pouco mais cara, mas também estilosa é a Lacoste, que ela já está um pouco mais no casual chique, quase esporte fino, mas o preço dos modelos costuma ser um pouco mais salgados. Vale lembrar que, apesar de ser muito legal essa opção de relógio, eles não combinam tão bem assim com uma roupa formal. Então, se você vai sair de terno e gravata, aposta naqueles de pulseira metalizada que combinam bem, ou no bom e clássico relógio com pulseira de couro.